Aos pés da colina de Santo Antônio, nasce não somente a história da capital sergipana, mas também relatos de amor, fé e devoção ao santo franciscano. Tem aqueles que vêm pedir um casamento, outros a intercessão por uma cura, e tem aqueles que vêm agradecer por uma graça alcançada. É exemplo de Dona Maria Raivilda, que há cerca de 14 anos conseguiu realizar seu sonho por meio da fé. Eu vim para as trezenas, aí eu pedi a ele, para ele interceder ao nosso pai. Se ele disse que eu merecia ganhar a minha casa, eu me inscrevi nesse condomínio, aí graças a Deus fui sorteada. Quando eu recebi a chave, aí eu vim agradecer a ele. Ao celebrarmos a fé em Santo Antônio, nós retomamos, sobretudo, a nossa vocação e missão, que é a de estarmos no mundo, sinalizando o novo céu e a nova terra, né? Que deve começar aqui e agora. Então, Santo Antônio, ele nos ajuda, ele ilustra a nossa fé, nos indica o caminho neste tempo de muito desespero, né? Neste tempo de muitas trevas, né? Ele nos mostra o caminho, este caminho que é Jesus. A trezena reúne moradores do bairro e também envolve toda a paróquia, em serviço da maior festa católica da comunidade. A gente tem um grupo de vitor de missionária, que a gente realiza missões em todos os anos, né? E agora, em julho, a gente vai estar realizando um evento nosso, dia 28 de julho, que é o quinto dia da integração. Então, vai ser um evento renovador. Todos os anos a gente se renova, junto com os jovens que são presentes lá. E seja para quem veio pedir, ou quem veio agradecer, A certeza que move esse povo é a crença que Santo Antônio é o intercessor. As pessoas expressam com muita fidelidade, com muita devoção, esse amor a Santo Antônio. Santo Antônio, que é o pregador do Evangelho. E ele tem um pensamento muito forte, que diz que cessem as palavras e que falem as obras. É uma renovação todos os dias, né? A gente tem a capacidade de transformar-nos todos os dias. E a partir dessa transformação, consigamos, a gente consegue transformar os jovens à nossa volta. E quem ainda não pôde vir, ainda dá tempo. Venha, suba a colina, né? E certamente que você, ao descer a colina, voltando para casa, você vai voltar diferente. Porque aquele que está conosco, ele é fiel. E Santo Antônio nos indica o caminho de como a gente administrar a vida neste tempo de dificuldade. Então, que Santo Antônio interceda por todos nós. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde, vos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.